Queria aproveitar e perguntar para o Emmett se ele acredita em destino. E aí eu queria aproveitar para complementar essa pergunta do Guru, porque o Emmett já falou hoje aqui sobre sincronicidade. Sincronicidade, então, seria uma sucessão de eventos não correlacionados, mas que fazem sentido no longo prazo, que se provam eficientes e que tem uma mensagem embutida ali. Ele disse que a sincronicidade foi o que levou ele para a espiritualidade e para a física quântica, mas ao mesmo tempo eu já vi entrevistas em que ele nega a existência de um destino. Então, de fato, é predeterminado. Eu queria que ele fizesse uma reflexão sobre isso. Sim, essa é uma boa pergunta a respeito do destino. Veja, a tradição material, ela segue a física newtoniana. Então, os materialistas, eles são determinísticos. Nós sabemos disso. Isso elimina o livre-arbítrio. Nós não temos nenhuma liberdade para escolher nosso próprio destino. Isso é porque o Fred e a Ruth, o Fred, ele tem tanto mais popularidade. Nós criamos a nossa realidade. Nós não temos que seguir o destino de outras pessoas. Nós podemos criar a realidade. E quando nós já temos passado, como que nós podemos manifestar a realidade? Na verdade, realmente, nós podemos. Então, o destino não é apoiado pela física quântica, porque é simplesmente contra tudo que a física quântica diz. A física quântica possui um princípio básico denominado de incerteza. E isso é o oposto do destino. Você nunca pode determinar o futuro. Não é determinístico. As religiões também são determinísticas. E elas possuem esse conceito de destino. Os cientistas, eles não falam sobre destino. Eles falam apenas sobre o determinismo. Todo momento é determinado. Se você souber das forças físicas e algumas medições iniciais. Mas religiões, eles realmente acham que Deus determina o seu futuro. Então, se nós simplesmente rezarmos a Deus e Deus está do meu lado, então Deus fará a mim o bem. Esta é a ideia. Não. Mas não é bem assim que funciona. Então, esta é a pergunta sobre... Então, o destino não está do modo certo de pensar sobre esse assunto. E qual é o modo correto de pensamento? Há dois aspectos a isso. Um, é que nós temos que ter habilidade para conseguir enxergar. A ideia da indeterminação dentro da física quântica, a incerteza, isso, de fato, fala para nós a respeito de algo sobre o livre-arbítrio. Nós podemos e também iremos de um modo livre. E não tem que ser, de fato, melhor não ter um resultado fixado. Então, a física quântica, ela, na realidade, ela concorda com as tradições espirituais. Que realizou isso há muito tempo atrás. Então, se você agir com um resultado fixado em mente, você só vai se desapontar. Porque não é assim que funciona. Não funciona com resultados fixados. Então, desista desse resultado fixado e apenas faça o seu trabalho. Essa é uma ideia espiritual que apareceu em Bhavagar Gita, dois mil anos atrás. Agora, a física quântica está falando algo muito similar. Você desiste da ideia de um resultado prefixado e deixa o resultado vir do movimento da consciência. Então, quando fizemos isso, da configuração da intenção, você lembra como que a gente rezou. Nós rezamos que a minha intenção fosse consoante com o movimento da consciência. Então, eu desisto da ideia que eu tivesse uma noção fixada e que eu realmente quero possuir amor na minha vida. Mas, novamente, eu me rendi à consciência dizendo... Bom, ok. Assim como é permitido pelo movimento da consciência, eu posso ter um resultado muito fixado. Esse tipo de ideia, esse tipo de amor que eu quero. Mas, a consciência, ela pode ter planos alternativos. E eu concordo com isso. Eu estou concordando em conseguir o que for que a consciência me dê. Em outras palavras, este é o livre-arbítrio. Eu libero o meu arbítrio de um resultado fixado. Ok. Então, funciona melhor desta maneira. Sincronicidade. Agora, do outro lado, nós podemos realmente conseguir alguma ajuda da consciência em termos de ter esse caminho de incerteza que nós não conseguimos bem mapear. E isto é onde há a sincronicidade. Esse fenômeno que o Carl Jung descobriu no último século se torna muito importante. Sim, nós podemos, na verdade, esperar conseguir e ter um senso de direção. Porque parece como, à medida que estamos indo no nosso caminho, há algumas indicações dadas que nós estamos no caminho correto. E isso não fala para a gente sobre o resultado. Mas fala para a gente sobre o caminho que a gente tem tomado em direção a qualquer resultado que possa vir estar bem. Então, esse é o caminho. A sincronicidade é sobre o evento físico atraindo atenção para o pensamento mental que está ocorrendo nesse exato momento, nesse exato tempo. Então, é muito magnífico. Eu tenho muitos e muitos fenômenos que, sem a sincronicidade, simplesmente não é possível para realmente caminhar no caminho criativo. Porque há tantos caminhos, eu digo criativos, certo? E nós não sabemos o que estamos descobrindo. Então, há tantos caminhos para ir que está muito difícil de ter a certeza. Eu estou indo no caminho correto? Eu estou fazendo a coisa correta? E, de repente, a sincronicidade vem e ela assegura você. Sim, você está fazendo a coisa certa. Ou, não, você não está fazendo a coisa certa. Então, desde a sincronicidade, não vi. Então, o meu modo de processar as ideias criativas agora é muito simples. Se eu tiver a sincronicidade, eu sei que eu estou no caminho correto. Se eu não estou obtendo sincronicidades, como, por exemplo, um mês ou dois se passar, e eu não obtive nenhuma sincronicidade, nenhum evento sincroniço, então eu digo, bem, eu não estou fazendo as coisas corretas. Eu preciso mudar, então, a minha tática. Então, as sincronicidades são um substituto para esta ideia de que Deus me leve em qualquer caminho que você deseja para mim. Porque nem mesmo Deus sabe o que vai vir, certo? E essa é toda a ideia do movimento da consciência. Então, tudo bem. Se você não acredita no destino, aí eu pergunto para você como ficaria as previsões oraculares, ou tarô, ou algo dos signos, como que você poderia... Astrológicas. Astrológicas. Como é que você poderia esclarecer isso para a gente? Então, como eu disse, as sincronicidades, elas te dão uma dica. E fenômenos similar são construídos dentro dela. De fato, quando nós estamos pretendendo, a gente não está entendendo para um resultado prefixado. Mas nós estamos pretendendo que o arquétipo que eu tenho escolhido é consoante com o movimento da consciência para mim. Então, há uma certa quantidade de abertura, assim como há uma certa quantidade da dada direção. Eu ainda estou tentando dar uma direção para a minha direção pretendida. E se essa direção pretendida é inconsoante, então, deixe que seja. Então, deste modo, a ideia, ela aparece que pode, na verdade, haver alguns sistemas, o que também podem ser dados como uma dica, além da sincronicidade, para ver se o caminho que eu estou seguindo está correto ou não. Então, a astrologia não deve ser olhada como simplesmente dado a nós uma fortuna fixada. Isto é o que vai ocorrer. Não, não é assim que funciona. Mas, pode nos dar uma ideia do arquétipo escolhido, se ele está correto. Se o que eu estou fazendo em direção à exploração deste arquétipo está correto neste momento. Estas coisas, a astrologia pode, de fato, responder. Simularmente, o tarô é muito como a sincronicidade. Por exemplo, acabou a minha sincronicidade. Não está ocorrendo. Eu posso, neste momento, olhar as cartas de tarô? E é incrível que as cartas de tarô, elas são guiadas pela nossa intenção. E nós devemos sempre jogar elas. Não somente por nós próprios, mas nós devemos sempre jogar as cartas de tarô com outra pessoa. para que uma objetividade seja criada. E, então, essa pessoa embaralha e eu escolho uma carta de tarô. E, frequentemente, eu tenho jogado e as cartas de tarô, elas falam a você. Como no caso que nós analisamos, sem sincronicidade por algum tempo. E as cartas de tarô, elas vão mostrar. Ou com a carta de morte, ou com a carta da fortuna. A carta de tarô, ela vai mostrar, é fútil, o que você está fazendo. E não vai funcionar. Ou a torre, que é outra carta do tarô, onde a torre é algo relacionado à demoluição. Então, o que você está fazendo e a direção onde você está caminhando, ela possui um fim que é fútil. É o fracasso. Mude a sua direção. Para que esta carta, ela altere ao olho comum. Que veria como algo violento ou ruim para pessoas criativas, na realidade. É um sinal que, veja, o que você está fazendo não é o caminho certo. Então, mude. Tome um novo caminho. Então, o tarô, ele é muito próximo do modo que a sincronicidade funciona. É visto pelo lado negativo.